Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, para mais uma indicação aqui para vocês, tá? De fornecedor, de fabricante, de moda íntima, minha gente, com aquele preço maravilhoso, tá bom? Hoje eu tô aqui, pessoal, no Altas Horas, em Santa Cruz do Capibaribe, né? Pra quem não sabe ainda, aqui tem um novo polo de confecções, né? Vai ter muitos fabricantes aqui, muitos fornecedores. E é lógico que eu tô trazendo os melhores pra vocês, né, gente? Eu vim aqui à procura de melhores fabricantes, melhores fornecedores, pra vocês arrasarem aí nas vendas e terem aquele lucro, né? E eu tô aqui, pessoal, na Sales Langerie. Deixa eu mostrar o contato bem direitinho pra vocês, ó. Eles trabalham, gente, com moda íntima, tá? Então, tem um contato aqui de Elane, de Sida. Então, gente, esse número aqui não é estranho, todo mundo já conhece, né, que é Sida, a mãe de Suelane, da dona Bia, né, que é também outro parceiro. Na verdade, eles são tudo parceiro aqui do canal, mas cada um tem o seu comércio, tá, gente? Cada um tem a sua marca e ela é irmã de Suelane, tá bom? O nome dela é Elane e é Sales Langerie. Então, é mais um ponto aí de referência pra vocês conhecerem, né, pessoal? Pra quem já é inscrito do canal, já sabe, né, que trabalham com honestidade o pessoal, que é tudo certinho. Envia pra todo o Brasil, através de excursões, correio, transportador, aéreo, gente, de tudo pra vocês. E a partir de 20 peças, gente, eles já estão enviando pra vocês, pra todo o Brasil, minha gente, maravilhoso, né? Eles ficam aqui, pessoal, na Rua B, tá? É Rua B, amiga? Rua B. É Rua B, né? E o bote 183, tá certo? Avenida 25. Avenida 25, né? Isso é porque tem avenida e tem a rua, né? Isso, pronto, gente, olha aí. E, pessoal, eu tô um pouco rouca ainda, né, pra variar, vocês vão me acostumando aí só uns diazinhos, até a iralzinha aqui melhorar um pouquinho. Vou apresentar pra vocês a Elane, que é a proprietária. Tudo bem, Elane? Olha aí, gente, parece com sua Elane, parece com Cida, parece com Cida, né, gente? Eu acho ela mais parecida com Cida. Então, bora lá, gente. Ela tá mostrando um pouco da mercadoria dela, é um novo espaço que ela abriu aqui, né, Elane? Isso. E tem muita variedade em moda íntima, gente. Eles trabalham com o mesmo preço, então, é assim, do pessoal, da família dele. Então, padrão, né? Então, pode vir comprar com eles, é um novo ponto aqui pra vocês, comprar pessoalmente, né? Que, às vezes, não pode comprar lá no estoque, né, na fábrica. Compre aqui também com a Salles Lingerie, tá? Bora lá, Elane, mostrar um pouco das novidades, né? Vamos lá. Aqui são os conjuntinhos. Sim. Olha, gente, são 13 reais os conjuntinhos daqui da Salles Lingerie. Agora são perfeitos, olha. Esse aqui é o do momento, né? Sem bojo. Sim. Um arinho. É super lindo, né? Sem contar, minha gente. A renda, né? Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Que maravilhosa. E é apenas 13 reais. 13 reais o conjunto, gente. Olha a calcinha que perfeita. Tem várias cores dela. Veste divinamente. E a renda, sabe? Aquela renda de ótima qualidade. 13 reais. Pra quem não quer, também tem ela, gente. De outros modelinhos, tem ela assim, ó. Renda com... Todo rendado na frente. Esse é todo rendado. Atrás, ele é no suplex, né, Elane? Isso. Olha, gente, atrás ele é no suplex. Deixa eu mostrar aqui uma parte interessante pra vocês. Esse daqui, ó. A cozinha, né? Que tem padrão também. A cozinha da lingerie que vocês gostam. E olha a parte da frente, que maravilhosa, pessoal. Muito perfeito. 13 reais do P até o GG, né? Outra novidade também, a gente trabalha com sex shop. Sim. A parte de sex shop, cinta, calce infantil. Tem de tudo, né, Elane? É... Sutiã importado. Sim. Também é a tendência do momento da gente. Minha gente, que lindo esse daqui. Essa é novidade, né? Eu não tinha visto desses ainda. Ele é reforçado com três revestimentos. Que perfeito, gente. Olha pra aqui, ó. Ele tem a alça aqui dentro. Minha gente, que diferenciado. Deixa eu focar aqui pra vocês. Amiga, vai mostrando aí. Esse... Ele é muito diferente, ó. Ele tem a alça aqui, ó. Tem esse tulezinho aqui na frente, que dá um acabamento bem lindo na peça. Não fica mostrando essa alça de dentro, né? Tem quatro. Quatro pochetes, gente. Minha gente, que perfeito. E olha como é bem feito. Isso aqui é muito gostoso o tecido, sabe? Agora, olha aqui dentro. Minha gente, olha o acabamento dessa peça. E olha como ela é bem reforçada. Olha aqui dentro, ó. Muito perfeito. Minha gente, eu nunca tinha visto dessa ainda não, viu, Elane? De verdade. Olha que lindo aqui na frente, gente. Isso deve dar uma sustentação maravilhosa, né? Isso. Essa é do pé até o GG? Do pé ao GG. E ele ainda tem a pala lateral, que é pra dar o reforço dos seios levantados, né? Minha gente, que perfeito. Minha gente, que verdade. Muito perfeito. Qual o valor desse? Esse aqui é R$12,00. É não, amiga? R$12,00. Gente do céu, como a gente faz, hein? Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou me tornar vendedora depois de que encontrar essa moça agora. Por favor, gente, olha pra isso. Isso aqui, amiga. A minha amiga dela tá aqui. Que faz assessoria, né? Que eu indico ela aqui no canal. Amiga, fala a verdade. Vale muito a pena. Não é de ficar surpresa. Minha gente, eu tô muito encantada com essa peça. Por R$12,00 apenas. Tem várias cores, né, Elane? Tem várias cores. Gente, eu tô passada. Bora lá, gente. Olha, eu sei que tu vai me surpreender mais ainda, porque eu tô vendo muita coisa linda. E também tem o núcleo e size. R$20,00. O núcleo e size, tá? O conjunto. Minha gente do céu. Olha pra mim. Olha essa calcinha aqui, perfeição, gente. Olha, a alça muito bem reforçada, tá, gente? Ó, tá vendo? Muito bem reforçada. Tem um reguladorzinho aqui, tá vendo? Esse é núcleo e size. R$20,00 o conjunto, tá? Ele veste até que tamanho, Elane? Veste até um R$54,00. Até um R$54,00, né? Maravilhoso, gente. O baby sex. Esse tá lindo também, né? Ó. Olha a rinda desse tzutian, gente. Que maravilhoso. Tem um detalhezinho aqui do lacinho, né? Que deixa a peça bem arrumada. Deixa eu focar aqui pra vocês. Que eu vou movimentando a câmera. Às vezes ele sai o foco. Mas, ó, tá vendo que perfeito? Aí tem aqui, ó, um lacinho e tem esse detalhe aqui, ó. Da parte da calcinha que fica muito perfeito. É tipo uma calcinha short, né? Isso. Fica muito lindo esse baby doll, gente. É a coisa mais linda do mundo. Esse foi o que ela tava mostrando do sex shop, que tá bem arrumado também. Temos outras novidades também em camisola. Esse aqui ficaria quanto, amiga? Esse aqui é R$10,00. R$10,00 as três peças? R$10,00. Gente do céu. Amiga, bora vender roupa, gente? De novo, né? Amiga, bora vender roupa de novo? R$10,00, minha gente. Essa daqui com as três peças. Camisola super linda também essa daqui, gente. Olha. E vai com a calcinha. Vai com a calcinha. Olha, pessoal. Aí esse ficaria quanto? Esse aqui é R$12,00. Olha pra isso, gente. Que lindo. R$12,00. Essa parte da camisola vem com o regulador, tá? Tá muito lindo. Tem outras cores também, né? Isso. R$12,00 também amei. Amiga, de verdade. Temos o chão de segunda pele. O segunda pele tá quanto? R$6,00. R$6,00, gente. Muito bom o preço da segunda pele. Tem tamanho PMG e GG, né? Isso. Aí tem o croppedzinho, né? O chão do alzinha do fim de ano, né? Sim. Que é o chão de alça larga. O pessoal ama, né, gente? Pra colocar assim, pra colocar uma composição por cima, né? Isso. Tá perfeito. Fica quanto? Ele é R$9,00. R$9,00. Pessoal, maravilhoso. É o sutiã de silicone. Sutiã de silicone. Olha, gente. Tem mais opções ali. É aquele que o pessoal ama pra botar com roupinha que não mostre, né? Tem que ficar de quanto o sutiã de silicone? Ele tem a partir de R$7,00. A partir de R$7,00. Olha, gente. Tem pijaminha também infantil, ó. Até 10 anos. Até 10 anos. Fica quanto? Ele é R$10,00. R$10,00, gente. Olha que legal. Que estampa linda essa aqui também, ó. A gola, minha gente, é muito bem feita, tá, ó. Bem fechadinha. Eu gostei porque tem umas que são bem abertona, né? E é bem feita aqui a parte do acabamento da gola, tá? R$10,00 fica. Tem também pra gente, né, pessoal? Pra nós, mulheres aí, adultas, que são perfeito. Fica de quanto essa daqui, amiga? R$12,00. Olha, gente. Que lindo pro R$12,00. E o tecido é bom, viu? De verdade. O nosso Gigi veste um plus size. O Gigi veste um plus size, né? Ó. E eles são de alcinha. Tem outras estampas também, né, Lani? R$112,00. Amei. E é muito gostoso. Agora pro verão, né, Vera? É. Minha gente, que coisa maravilhosa. Amei. A gente trabalha também com cueca box em algodão. Sim. O nosso Gigi adulto, que é enorme. Olha, pessoal. É grande mesmo. A gente também trabalha com a primeira linha. Sim. Calcinha plus size. As cuecas são quantas, amiga? O pacotinho vai com duas unidades, R$10,00. R$10,00. E aí, Fantio? Com três unidades, R$10,00. R$10,00 também. Muito barato. Ótimo. Aí você falou agora das calcinhas. Flui size. Flui size. Que tá muito perfeito a renda das calcinhas delas. Gente, olha pra isso. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Que eu não estou de brincadeira, gente. É muito bonita, sabe? É uma coisa bem caprichada. Você falou que era? R$5,00. R$5,00. Essas são as flui size, tá? Ó, abre aí, amiga, pra gente ver o tamanho. Ó, tá vendo? Então, veste um tamanho bem grande, tá certo? Aí tem as calcinhas. Muita variedade aqui de calcinha, ó. Ela tem uma elasticidade maravilhosa, pessoal, também. Ó, eu vou fazendo assim pra vocês verem, tá? E o acabamento da peça é muito boa também. Essas são no microfibra, né? Isso. Olha, essa fica de quanto? Essas aqui é 3x10. 3x10. Tem aquela boca love, né? Essa é fio, né? Olha, gente. Essa fica quanto? 3x10. 3x10 também. Essas aqui são todas 3x10? Isso. 3x10, gente. Aí tem vários modelinhos, ó. Tem ela com aquela rendinha nas laterais, tá? Tem ela assim. Ó, essa aqui. Que linda a cor dessa calcinha, minha gente. Essa aqui tá perfeita. Essa cor, hein? Uma cor uva, né? Aí tá linda também, ó. Lembrando, mostrando o fundo pra vocês. Da mesma corzinha. Tá vendo? Gente, isso aqui é um capricho, tá? Eu gosto de mostrar esse detalhe. Porque eu sei que vocês gostam da calcinha com fundo, da mesma cor. E eles trabalham assim. É muito legal isso, tá? Aí, olha, gente. Mais opções aqui também de calcinha. Ai, gente. Essa malha tá muito gostosa. Essa aqui ainda é microfibra. Nossa, mas é uma microfibra muito macia. Olha aqui, Dera. Dá uma tocadinha aqui. Não tá, amiga? Tá. Gente, eu gosto de mostrar. É minha testemunha, viu? Hoje. Dera aqui. Tá mostrando um pouquinho aqui junto comigo. Minha gente, eu tô muito passada com a qualidade da, na verdade, Salles Lingerie. Ó, muita opção, viu, gente? Menina, moça também, né? Tá de quanto, amiga? Seis reais sem bujo e oito reais com bujo. Agora, olha que fofura, gente. Tem ele liso, tem ele estampado, né? Esse daqui ataca na frente, né? Que lindo. Aí, se ficar oito, você falou? Isso. Oito e seis reais. Tá muito bom, ó. Olha esse conjunto que maravilhoso, minha gente. Esse fica de quanto? Doze reais. Doze reais, gente. Olha o detalhezinho. É bom que aqui dá pra me mostrar bem direitinho pra vocês o acabamento da peça, tá vendo? Com a rendinha aqui embaixo também. Minha gente, isso aqui dá pra vocês arrumar um lucro maravilhoso. Dá pra vocês ganhar tanto dinheiro que vocês nem imaginam, tá? E vocês sabem que é uma peça que sempre vende, que sempre o pessoal tá comprando, né? Esse daqui também sai de quanto, amiga? Doze reais. Doze também? Minha gente, olha pra isso. Veste um plus size. Tranquilo esse daqui, viu? A gente também tem plus size, que é catorze reais. Tem tanto no algodão como na malha fria. No caso, ainda tem maior que esse, né? Olha, gente. Esse aqui já veste um tamanho grande. Tá vendo? Vocês estão vendo o manequim? Ela tá fazendo que ainda tem o plus size, que é catorze reais. Amei, viu, Elane? Olha, pessoal. Lembrando também pra vocês que a Sales Nangerie também trabalha com casacos assim, em tricô, tá, gente? Ó, são bem lindinhos também. E fica num valor de apenas vinte reais, gente. Olha, que fofinho que tá. Tem outras cores, né, amiga? Tem outras cores também, tá, gente? Se vocês estão querendo casaquinhos também, fica num valor de vinte reais, tá? De verdade, gente. Minha gente, vocês têm que vir conhecer esse ponto físico aqui pessoalmente. Escolher as peças. Ver o atendimento das meninas, que é maravilhoso. Vocês vão conhecê-las pessoalmente, né? É bom, porque tem aquela confiança. Cria um vínculo entre o cliente e o fornecedor. Isso é ótimo também. Então, não esquece, tanto quando vocês vêm aqui pessoalmente, quando vocês falarem lá no WhatsApp, dizer que vem através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, tá, pessoal? Isso ajuda muito, vai trazer essas hiper novidades pra vocês, com preços maravilhosos. Então, gente, não perde tempo. Faz a compra. Pessoas de confiança. Você fala, Iral, posso comprar? Cumpre, gente. Cumpre sem medo. Realmente, eu indico pra vocês, tá? Enviam tudo direitinho. A partir de vinte peças, vocês podem sortir as vinte peças. Entregando as excursões, transportadora, correio, aéreo. Então, não tem desculpa, não. Dera, de becha nem nada, tá escolhendo as pecinhas, né, Dera? Eu tô vendo tu aí, já tá querendo levar o bófito da mina todinho, minha gente. Pelo amor de Deus, Dera, faz essas coisas, gente. Não deixa nem pra vocês. E a sua feita, né? Enquanto tá barato. Tu tá vendo, minha gente? Olha, amiga, tu tem que deixar pros meus clientes, pros meus inscritos, pelo amor de Jesus. E olha, vai lá, gente. Compra aí com a Sales Langerie, que eles vão enviar pra vocês tudo direitinho, tá bom? Eu quero agradecer a Elane. Obrigada, viu, Elane, pra mostrar o ponto aqui pros meus inscritos. E trazer preço mesmo. Minha gente, preço e qualidade, que é o melhor que meus inscritos estão buscando. E que eu amo trazer pra eles também. Então é isso, tá, gente? Deixa seu like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, tá? E até a próxima. Tchau, Elane. Obrigada mais uma vez, tá? Tchau, tchau, gente. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.